Olá, pessoal. Aqui é o professor Ramon Amar. Vamos para mais uma pílula de biologia, hoje falando sobre fotossíntese. Não se esqueça de inscrever-se neste canal e acionar as notificações. A fotossíntese é representada pela equação geral 6CO2 mais 6 água, na presença de luz e clorofila, formando açúcar, glicose, C6H2O6 e 6O2, 6 oxigênio. Essa equação já traz o conceito de fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a produção de matéria orgânica, que no caso é a glicose, o principal carboidrato, a partir de matéria inorgânica, que é o CO2 e a água. CO2 e a água são substâncias inorgânicas, na presença de luz e clorofila. E, além da produção da matéria orgânica, temos também a produção do oxigênio. Então, a própria definição de fotossíntese você já tem na equação balanceada da fotossíntese. Muito bem. A fotossíntese é um processo complexo e aqui nós vamos dar uma supergeral sobre a fotossíntese, aquilo que é 90% do que o pessoal pergunta em prova sobre fotossíntese. A fotossíntese tem duas fases, tem duas etapas. E uma fase, a primeira delas, é dependente de luz. Pode ser a luz do sol, pode ser a luz de lâmpada, desde que tenha uma intensidade adequada e uma cor adequada. A melhor cor de luz para a fotossíntese é na região do azul, violeta e do vermelho. A pior cor de luz para a fotossíntese é o verde, porque a clorofila é verde, ela reflete essa luz verde, ela não absorve. Então, tendo a condição de luz adequada, realiza-se, então, a primeira fase da fotossíntese, chamada fase clara da fotossíntese, ou fase fotoquímica, que é composta de várias reações. As reações de fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica e fotólise da água. Essas reações ocorrem no interior dos cloroplastos, nas estruturas conhecidas como tilacoides, lamelas, grano, grana. Então, é ali onde está a clorofila que ocorrem as reações de fase clara. Essas reações, então, precisam de luz e precisam de água. A luz, então, a planta capta lá na folha e a água, a planta absorve pela raiz. Então, ocorre a fotossíntese, esse conjunto de reações da fase clara, e nós temos, então, a produção de oxigênio que vai embora, não participa mais do processo, é liberado no meio ambiente e nós apreciamos bastante esse oxigênio e produz também ATP e hidrogênio. Esse hidrogênio e o ATP vão ser utilizados na fase escura da fotossíntese. O ATP vai ali, normalmente, para a fase escura. Agora, o hidrogênio é carregado por um transportador de hidrogênio. Então, existem moléculas transportadoras de hidrogênio, como o NADP, por exemplo. Aí você fala em NADPH, NADPH2, transporta o hidrogênio para a fase escura. Então, a fase escura utiliza o ATP e o hidrogênio produzidos na fase clara e utiliza o CO2 que a planta capta na atmosfera a partir de suas folhas também, de aberturas especiais da folha, que são os estômagos. Então, o CO2 vai participar da fase escura da fotossíntese, juntamente com o ATP e o hidrogênio produzido na fase clara. A fase escura tem vários sinônimos. Vários sinônimos. Então, você tem lá a fase clara, fase fotoquímica, fase dependente da luz, que acontece em várias etapas. A fase escura tem vários sinônimos. Fase enzimática, porque todas as reações de fase escura precisam de enzimas. Fase química, ciclo de Calvin, via das pentoses, fase de fixação do CO2, fase de redução do CO2, tudo a mesma coisa. E a fase escura também acontece no interior do cloroplasto, só que no estroma do cloroplasto, naquele líquido que está em volta lá, dos tilacoides, das lamedas. Então, lá ocorre-se essa reação e nós temos a produção do açúcar, a produção da glicose. E aí nós temos aquilo que foi explicitado lá em cima na equação. A fotossíntese consome CO2 na fase escura, consome água na fase clara, produz o açúcar, que é o produto final, é o objetivo da fotossíntese, é a produção do açúcar, matéria orgânica, que é usado como fonte de energia, é usado para produzir outras moléculas orgânicas, aminoácidos, lipídios e tudo mais. E você tem a produção do oxigênio na fase clara. Então, muito cuidado com isso. Se o oxigênio é produzido na fase clara, e a fase clara só consumiu água, então é óbvio que o oxigênio produzido pela fotossíntese é proveniente da quebra da molécula de água. O oxigênio não vem do CO2, porque o CO2 só vai participar da fase escura. Então, isso é uma pergunta muito comum e própria. Qual a origem do oxigênio liberado na fotossíntese? A partir da quebra das moléculas de água, fotólise da água, que ocorre na fase clara. A fase escura, então, é um conjunto de reações catalisadas por enzimas, que vai consumir os produtos da fase clara, ATP, hidrogênio, oxigênio não, CO2, e vai produzir o açúcar. Então, era isso. Sobre fotossíntese, são os aspectos mais importantes. Aproveita aí, inscreva-se no canal, deixe o like, ative as notificações, compartilhe com seus colegas, deixe seus comentários, deixe suas sugestões. Obrigado. 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 Obrigado.